Oi pessoal, muito bem, estamos aqui no Campo Sport Um evento que a gente está esperando muitas coisas interessantes Muitos jogos, muitos games, muitos games, muitos games Os computadores modificados Também várias palestras com o pessoal aqui São Paulo e tal, muitas coisas para o Brasil e tal A minha expectativa para esse evento é que a gente consiga, pelo menos, levar alguma coisa legal para a nossa cidade Eu sou de Lorena, meu nome é Christian Ver o que a gente vai acontecer, o que a gente vai conseguir nesse evento Muito obrigado!